E aí, Salgado, tá tomando a lavarha, filha da puta! Olha a tropa, olha a tropa bolada! E aí, Pedrinho! Dá o lavo do cabelo! E aí, bichinho! Tira as suas minhas dicas! E aí, o bicho vai pegar! E aí, Natan, tá maluco! Ei, explodiu! E aí, Salgado, você vai tomar a lavada histórica, Salgado! Segura, Marietta! Segura, Marietta! E aí, Salgado, você tá cagando na praia, Salgado! E aí, Salgado, lembra daquela lavada que eu fiz? Caralho, Salgado! Só foi passar carnaval na lata pra fazer cocô, porra! E aí, Salgado, tem o maior tele do bote! E aí, tem o maior tele do bote!